Todas as pessoas são únicas aqui na Terra, afinal, ninguém é igual. Entretanto, há características que são comuns entre nós, fazendo com que sejamos parecidos uns aos outros. As crianças que iremos te mostrar hoje superam todas as expectativas, e elas sim, são raras desde seu nascimento. Infelizmente, muitas vezes acabam sofrendo discriminação de uma sociedade que está tão acostumada ao normal que não aceitam o extraordinário. Já deixem seu like aí embaixo, se inscrevam e ativem as notificações. Vamos lá! Charlotte Garcite Esta menina é uma verdadeira raridade. Quando nasceu, tinha apenas 20 centímetros e pesava aproximadamente meio quilo. Com um ano de idade, a criança que nasceu muito diferente das outras foi diagnosticada com uma doença rara chamada nanismo primordial. Para você ter uma noção de como Charlotte é menor que as outras crianças, aos 6 anos ela media apenas 68 centímetros e pesava 4 quilos. Impressionante! Oscar Wigley Vendo Oscar brincar assim, não conseguimos perceber o quanto é uma criança rara e especial. Para descobrir isso, era só puxar um papo com o garoto, ou melhor, com o gênio. A criança desde cedo mostrou que não era como as outras. Aos 9 meses falava, com o ano sabia o alfabeto, e com o ano e 6 meses já era quase um dicionário, com mais de mil palavras em seu vocabulário. Enquanto a maioria nessa idade sabe apenas 50 palavras. O quociente de inteligência deste menino é equiparável aos de gênios como Albert Einstein e Stephen Hawking. Karen Sane Vindo de uma família de gigantes, é claro que Karen não seria uma criança comum. Ao contrário de Charlotte Garsight, Karen ao nascer pesava 7,8 quilos e tinha mais de 63 centímetros de comprimento, entrando para o Guinness como o maior bebê do mundo. E isso não mudou ao decorrer da sua infância. Essa altura toda tem um motivo. Os pais também são muito altos. Sua mãe, Sweet Lana, foi considerada a mulher mais alta da Índia com seus 33 anos e 2 metros e 23 de altura. E o pai também não fica muito longe disso. Olivia Forsworth Claro que a garota conhecida por não sentir fome, cansar, assoldor, não podia ficar de fora do nosso vídeo de hoje. Essa garota super especial é Olivia Forsworth, de Huddersfield. Ela não sente fome, cansar, assoldor, por causa de um distúrbio conhecido como exclusão do cromossomo 6. Porém, as pessoas que possuem esse tipo de distúrbio apresentam apenas a falta de um desses sentidos e não dos três. Esse é mais um motivo para considerar essa garotinha realmente especial e rara. Anjali Keshav Kumari Quem assistiu O Estranho Caso de Benjamin Button, de 2008, vai lembrar do filme quando falarmos destas duas crianças da Índia. Keshav tem 18 meses e Anjali tem 7 anos. Porém, essa não é a idade que ambos aparentam ter. Este caso não é o mesmo do filme. Estes pequenos foram diagnosticados com progéria. Uma condição rara que levam os dois a terem aparência de idosos logo em seus primeiros anos de vida. Hyo Myung Shin Ao contrário do caso anterior, esse jovem que possui 26 anos de idade aparenta ter apenas 10. O sul-coreano Hyo Myung Shin nasceu com a Síndrome de Highlander. Uma condição bem rara com pouquíssimos casos no mundo. E Shin é um dos premiados. Imagina o quão difícil deve ser provar que é maior de idade, com carteirinha de bebê. É, literalmente, tem um homem vivendo dentro de uma criança. Xilo Pepin Xilo Pepin mais parece uma sereia do que uma criança. A má formação conhecida como sirenomelia fez com que essa garota toda especial nascesse com as duas pernas unidas por uma membrana da cintura até os pés. Fazendo com que sua parte inferior se pareça muito com uma cauda de sereia. Infelizmente, por ter essa condição, a menina não tinha muito dos órgãos essenciais para poder sobreviver. Incluindo útero, vagina e intestino grosso. Ela faleceu aos 10 anos de idade, vítima de pneumonia. Tessa Evans Quem vê Tessa Evans brincando e sendo feliz, não imagina como essa garotinha pode estar assim, sem possuir uma parte do corpo que consideramos vital para nossa sobrevivência. Essa garotinha da Irlanda nasceu com uma condição rara chamada a rinia completa congênita, que fez com que ela viesse ao mundo sem o nariz. Com dois anos de idade, a garotinha recebeu uma prótese com a ajuda da tecnologia de impressão 3D. Com o passar dos anos, a forte menina terá de passar por adaptações dessa prótese, mas segue vivendo feliz como qualquer outra criança. Lola Chuyo Depois de ser um viral na internet, Lola, que ficou conhecida como a Barbie Negra de Nova York, com apenas 16 anos, Ela impressiona com sua beleza e faz questão de apoiar outras jovens negras a se sentirem tão bonitas como ela e não darem moral para o preconceito. Os traços da garota são perfeitos. Após virar febre no Instagram, muitos até mesmo a confundiram com uma criança que também viralizou meses atrás. Como o bebê da pele mais escura nascida até hoje, com até seus olhos negros. Na verdade, essa outra criança é um garotinho que impressiona com sua aparência também rara. Deixa seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima!